Olá cervejeiros, bem-vindos a mais um episódio da série onde a gente está falando sobre todos os estilos cervejeiros do mundo. Estamos usando como base o guia BJCP. E o estilo de hoje é a Bohemian Pilsner, mais conhecido pelo BJCP como 3B Check Premium Pale Lager. Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí! Pois é galera, se vocês lembram, no BJCP de 2008, essa cerveja se chamava Bohemian Pilsner, estava no BJCP com o nome de Bohemian Pilsner. A partir do guia de 2015, eles já mudaram o nome para Check Premium Pale Lager. Porque eles identificaram que tem a Premium, que é uma cerveja mais maltada, mais amarga, mais lupulada. E tem uma versão light dela, que foi o vídeo anterior. Uma cerveja com 4% de álcool, um pouco menos lupulagem. E aí eles identificaram então que existem esses dois estilos e mudaram a nomenclatura para Check Premium Pale Lager. Mas todo mundo chama essa cerveja de Bohemian Pilsner, Pilsen Tcheca. É o nome comum que todo mundo fala. É o que todo mundo conhece. Mas o BJCP usou essa classificação. Enfim, vamos falar da mesma coisa, tá? Na hora que eu falar Bohemian Pilsner, eu estou me referindo ao Premium Pale Lager. Ela é uma cerveja que tem uma graduação alcoólica de 4.2 a 5.8. Mas na média, nossa 5.8 é muito, né? É muito alto, mas na média fica entre 5 e 5.2 de álcool. A mesma coisa que uma Pilsen alemã não foge muito. A lupulagem dessa cerveja, ela é importante. Ela é uma cerveja que no BJCP vai de 30 a 45 IBUs. Na média, você tem de 35 a 40 IBUs. Você vê a maioria dos estilos. Uma Urquil, por exemplo, tem por volta de 40 IBUs. É uma cerveja que tem um maltado mais intenso. Mais intenso que talvez uma Pilsen alemã. A Pilsen alemã tem um certo maltado, mas a tcheca, na maioria, tem um pouquinho mais. As que tem um maltado um pouquinho maior chegam a ser um dourado intenso. Devido também à decocção, que muitas cervejarias fazem decocção. Eu já fui numa visita na Pilsen e Urquil, aliás, um dos melhores tours cervejeiros que eu já fui, que você visita ali a cervejaria subterrânea. Na Europa, há 150 anos atrás, isso era o que mais tinha. Cervejarias eram subterrâneas. Por quê? Não tinha refrigeração, a gente não tinha tanques refrigerados. Embaixo da terra, você tem um clima mais ameno. As temperaturas não chegam numa temperatura muito alta durante o verão. E no inverno, você consegue uma temperatura mais amena para poder fermentar e maturar a cerveja. Então, se você tiver a oportunidade, for ali por perto, vai para a cidade de Pilsen e faz uma visita na Urquil. A Urquil, então, foi a... Hoje é um grande nome da cerveja no mundo, mas foi a cervejaria que inventou o estilo Pilsen. A história, ela é bem conhecida, foi um alemão da Bavária, chamado Joseph Grohl, que em 1842 foi convidado pela burguesia, pelos nobres da cidade de Pilsen. A cidade de Pilsen fica ali no norte da República Tcheca. E ele foi convidado para ir para lá para poder criar um estilo cervejeiro. E esse estilo cervejeiro acabou ficando, então, bem conhecido, não só na República Tcheca, mas no mundo inteiro também. Daí, com isso, surgiu o estilo Pilsen. A Urquil hoje faz uma cerveja 100% malt, malt Pilsen, e 100% lúpulo Sass. Importante a gente falar que essas são cervejas feitas com decocção tripla. A Urquil, se você for na visita, você tem a visita toda, a explicação da fabricação da cerveja. Ela é uma cerveja feita com decocção tripla. E a decocção aumenta o sabor de malte dessa cerveja. E a complexidade. Isso é uma característica dessa cerveja, da Pilsen Tcheca. Então, quando a Pilsen Tcheca é intensa, ela tem essa intensidade de malte e essa complexidade também. Porque a decocção é um processo de fervura que acaba criando compostos daquelas reações de Maiar, que a gente conhece na fabricação de cerveja. Então, são reações que aumentam o sabor e dão mais complexidade. Como criação de melanoidinas, compostos de caramelizados, por exemplo. Mas também você tem versões, e o BJCP classifica e diz isso, que também existem versões bem mais simples, com um maltado menos complexo e menos intenso. Então, você tem as duas coisas. Você tem um maltado que pode ser leve, sem decocção, sem muita caramelização, sem complexidade. E a gente também tem cervejas mais maltadas e mais complexas. A lupulagem, ela também pode ser muito intensa, ou ela pode ser uma lupulagem mediana. São cervejas que tem aroma de lupulo, mas não tem dry hop. O aroma vem da lupulagem de final de fervura. A dica aí pra fazer essa cerveja é usar por volta de 2 gramas por litro a 0 minutos, ou no rupul, né? Pra você fazer um maltado interessante nessa cerveja, se você usar um Carahel, por exemplo, você pode usar Pilsen como base, lógico. Pode usar 10% a 12% de Carahel. Vamos falar melhor. Se você quer ela mais leve, usa por volta de uns 7% de Carahel. Se você quer ela mediana, por volta de 10%. Se você quer ela um pouco mais intensa, por volta de 12% a 13% de Carahel. Então você tem esse range pra você acertar no malt. Pode usar um Carapius pra melhorar a retenção de espuma. E aí você pode usar de 7% a 10% de Carapius, que é um malt que aumenta a retenção de espuma. A lupulagem, então, você pode deixar ela por volta de 30 BUs, que ela é mais leve, ou por volta de 40% a 45%, que é o máximo. Pode jogar uma quantidade de lúpulo alta no final da fervura, 2 gramas por litro, ou pode jogar uma quantidade bem mais baixa, 0,5 grama por litro, 0,7 gramas por litro. Fermentação dessa cerveja sempre em temperaturas muito baixas. Começando a fermentar por volta de 10 graus. E aí vai subindo aos poucos. É uma fermentação que dura duas semanas. E você vai maturar por duas, três ou até quatro semanas. Os tchecos maturam de três a quatro. É uma cerveja que demora lá na República Tcheca até 40, 45 dias pra ficar pronta. É uma cerveja muito saborosa, muito complexa, mais complexa e talvez mais maltada do que a German Pills. Por isso que talvez eu acho que os brasileiros, de uma maneira geral, eles produzem mais a Pills em Tcheca do que a Pills em Alemã. Por quê? Tem um lúpulo. O lúpulo característico da República Tcheca é o Sass, que é um lúpulo nativo, que dá um herbáceo, um condimentado, uma picância. Um lúpulo bem legal. E esse é um lúpulo que traz um aspecto sensorial muito complexo, bem complexo, que deixa essa cerveja com um corpo, com uma vida maior. A República Tcheca é um lugar muito legal pra vocês irem e experimentar essas cervejas. E conhecer a Bohemian Pilsner é uma das melhores coisas que vocês podem fazer se vocês tiverem o prazer de ir direto pra lá, porque daí você toma uma Pilsen fresca. Que chega no Brasil, chega bem oxidada, né? A gente sabe disso. Gostaram desse vídeo? Dê um joinha, se inscreva no canal, ligue o sininho, comente o vídeo, faça suas perguntas, que a gente responde. E se gostou desse vídeo, espere o próximo, que a gente vai falar da CheckUnderLager. Valeu!